Fala pessoal tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui no sítio Pantanal aqui em Brotas A gente vai estar fazendo umas imagens aéreas aí Se você não me conhece meu nome é João Paulo, faço parte do canal Speed Drone Calcanho E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos Bora voar! Tchau! 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 Tchau!